Se você subir, pode subir também de dia, eu só vou conversar com ele. Mas eu não vou atrapalhar? Não. Ah, tem um combinho sobrando aí? Você falou Nara? Eu tinha ido buscar o combo da Nara. Não, foi o Ninja. Não, ele mandou ir lá na frente. Que isso, Ninja? Que isso? Eu mandei pra todo mundo. Vamos buscar o Ninja. Eita, que tá rolando aí? Tá fácil assim? Tá fácil desse jeito? Que isso? O Ninja tá distribuindo hoje. Tá rolando, galera. Quem quiser, só chega lá. Quem quiser, só chegar. Eu vou ter que aguentar. Que isso? Onde está fora a palma aí? Onde está fora a palma? Onde está fora? Onde está fora a palma? Onde está fora a palma? Aí deu ruim. Aí deu ruim pra você. Então, Didi, a gente vai tomar uma conversa aqui. É... Eu vou pra lá então, dá licença. Eu vou pra lá. Não, eu tava falando que... Essa garota é maluca também, né? Ô, Diana, volta aqui. É pra você... Eu só tava... Eu ia te explicar o que era a conversa, maluca. Coida! Vai que é um negócio que eu não posso... Não, se eu não pudesse, eu tinha falado pra você. Não ia subir aqui. Vai lá, velho. Ele falou que você vai dar a pizza pra ele e ele vai te dar uma mamada, ninja. Eita, então ele vai ganhar a pizza todo dia. Nossa. Eita. Olha isso, cara. Que desnecessário. Tá ouvindo? Agora ele tá ocupado. Agora ele trabalha. Vamos... Eu vou só baixar essa rádio aqui. Ô, ninja, tu que tá dando aí, irmão. Para de graça. Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que conversar. Limite... Tipo assim, pessoas. Eu não sei se você acha melhor a gente chegar com cinco nomes ou com três, tá ligado? Não sei o que você acha melhor. Eu acho que talvez... Pensando aqui, eu acho que talvez seja melhor três nomes de início e a gente apresenta pro chefe, vê o que ele vai achar e tals. E depois a gente vai e coloca mais dois, tá ligado? O que você acha? Concordo, concordo. Que eu acho que é a boa, né? A gente vê como é que vai ser. Exato, exato. Já joga mais dois. Isso. Que aí a gente vai aumentando aos poucos pra, né? Até porque, né, sou bom descolar aqui e a gente tem que, né, mostrar tudo certinho. Exatamente. Didi, a gente tá conversando sobre os futuros moradores, entendeu? A gente vai falar nomes aqui. A gente acha que vai dar bom. Que vai participar de várias coisas aí com a gente. Que eles podem, né? Só pra você não ficar moscando. Tipo, entender o que a gente tá falando, entendeu? Ah, não. De boa, de boa, de boa. Certo, Patrick. Fala nomes aí que você pensou, o que você acha. Então, eu por enquanto, do por enquanto, assim, sem jogar alto, sem pensar bastante, só pensando agora no momento. E uma pessoa só que eu pensei particularmente foi, não sei se você conhece, o Tyler. O Tyler é uma pessoa que gosta de dirigir, ele tá pelas ruas, que pede carro emprestado todo dia, às vezes, e tudo mais. O menino é focado também em dirigir. Certo. E nada mais, né, justo ou puro do que queria dar uma conversada também com o Caio. Certo. Concordo com esses dois nomes aí. O Caio, acho que, não sei se poderia, mas acho que seria uma boa aí pra estar junto. É, então, acho que isso a gente vai ter que perguntar pro patrão, tá ligado? É, eu também pensei nisso. A gente vai ter que dar uma perguntada pra ele e ver o que você acha aí. Concordo com os dois nomes, tá? Eu não conheço muito o Tyler, mas confio em você, né, de olhos fechados. Sei que você não ia indicar alguém assim. E, de início, a gente tá falando de P1, né? Isso. É, eu tenho alguns nomes também que eu pensei aqui comigo, mas, de início, eu queria falar um só que, né, com fio também de olho fechado e acho que seria bem legal a gente ter junto com a gente, que seria a Laris NS. Ó! Sim, sim. Acho que ela tem um grande potencial aí, também, estando com vocês, ela pode aprender muita coisa. Inclusive, eu quero aprender, né? Eu quero aprender aí, então, quero estar com vocês também, sempre nessas corridas que der. A Laris é aquela que tava lá no caso de família da minha cânica? Isso, exatamente ela, exatamente ela. Ah, entendi, entendi. Gente boa, gente boa, eu já conheci ela. Então, acho que a gente, aí, eu não sei como que você quer fazer. Você quer ir conversar com eles, assim, por agora ou mais tarde ou até mesmo amanhã? Ou você quer passar pro patrão primeiro os nomes? Como é que vai ser? Porque ele meio que deixou nas nossas mãos, né? É, então, a gente poderia, tipo, pra gente não, tipo, não chegar pro chefinho e falar Ah, a gente tem esses nomes, ele aprovar ou desaprovar, tanto faz. Mas, tipo, acho que seria bom a gente conversar primeiro com o pessoal pra ver que vai queimar Também concordo, também, exato. E a gente acabar comentando com o chefinho, o chefinho já pensa, pô, vai ter aqueles três ali, a gente pergunta e não tem, entendeu? Sim, sim. Acho que seria bom a gente, qualquer coisa, então, conversar com eles, ver se todo mundo concorda, se todo mundo concordar, não dá certeza de nada, só fala que, ah, é uma oportunidade, pode vir pra tu, caso você esteja interessado, pererê, pão doce, todo mundo concordar, a gente passa e vê. Calma, galera, calma. Certo. Não, então, eu acho que a gente podia fazer a boa mesmo, da gente ir atrás dessa galera, falar com eles, ver se eles têm interesse, eles dando o ok, a gente já passa pro patrão, tá ligado? Sim, sim. E você quer fazer isso hoje ou você quer fazer isso amanhã? Como é que vai ser? Não sei, tem... A Lara está por aí? Ela está. A gente vai ver a situação dela primeiro. Ela está, ela está, ela está sempre, né? Então, vamos, 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 deixa eu ligar pra ela aqui. Nossa, eu pensei em mais uma pessoa aqui agora, não sei se você, eu acho que você conhece, na verdade, que ele ficou devendo o chefinho, o chefinho ficou devendo ele. Peraí, peraí, deixa eu só falar aqui com ela. Tá por aí? Estou em frente à minha casa. É, vamos marcar um lugar aí, quero conversar com você. Ai, o que que eu fiz dessa vez? Não fez nada, cara, relaxa, eu vou lá com, vou levar o Patrick aí, a gente quer ter uma conversa. Eu vou morrer? Não, você não vai morrer, relaxa. Me manda uma localização aí. Fechou. Tchau. Tchau. Não vou nada, nada. Qual que é o nome que você pensou? É, eu acho que tu conhece, ele, o chefinho ficou devendo ele um tempinho, ele estava me perturbar para cobrar o chefinho e perturbar o chefinho também, Jasper. Jasper? Não, ele eu não conheço, não. É P1 também? Nossa, ela conhece, ela conhece. A gente já pode ir atrás, se ele estiver aí, já podemos falar com ela e falar com o Jasper aí. Você também. Ou, não sei, quem estiver aí, né, se quiser falar com os quatro hoje, é tranquilo. Ele é um cara bem tranquilo, né, Pati? Sim, sim. Gente, calma, a gente precisa de P1 no início para poder participar das corridas. Calma, calma, tá? Ainda vão ter dois nomes depois, entendeu? A gente vai chegar com esses três nomes. Deixa eu perguntar o negócio. Depois vem dois. Tá, calma, calma. O que aconteceu lá com o Carmelo? Calma, calma, vocês estão muito acelerados. Calma. Porque, ó, a gente tinha uma encomenda deles e aí depois ficou, ficou assim, desativado e agora tá escrito Rush no perfil deles. Então, eu fiquei sabendo que tem... Vocês estão emocionados, calma. Meu irmão, né, que fazia parte também, ele tá desempregado, entendeu? E, tipo, eu não sei, eu não cheguei ainda a conversar com ele direitinho pra ver como é que ele vai ficar e tudo mais, mas, pelo que eu fiquei sabendo tanto dele quanto de outras pessoas, é que todo mundo tá desempregado que fazia parte. Ah, Gato, o Machado mandou uns 75 segundos. A Lara Zé P1, entendi. Então, já era mesmo. Então, acho que foi desativado de empresa. Entendeu, entendeu. A gente tem o telefone dele aí? De quem? Do Jasper? Aham, eu tentei ligar pra ele, chama-chama e ninguém atende. Tá, é... A Larissa falou pra mandar só uma localização, tentar falar com o seu outro amigo aí, pra ver se ele tá por aí também. Tranquilo. Até a gente conversando lá com ela, então eu vou ligando pra ele de vez em quando. Então, vamos lá, vamos lá. É, vamos lá pegar o carro. Vamos lá também, Gigi? Vamos, Gigi, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem que pegar um carro a quatro portas. Vamos comer o... Ah, tá com o Lancer. Bora. Você vai com essa roupa, Didi? Ah, eu vou. Então, vamos. Ninguém viu assim. Não, mas tá de boa também. A gente não tá usando o uniforme que, né? Colocou o uniforme? Pronto. Chama o treta. Ah, parece que o negócio já tá no formo. É, sem o uniforme já tá na treta. Já tá rolando as tretas. O Patrick de calça, não tem problema não, ele vai estar no carro, ninguém vê. Não, mas não tem problema não. É. Eu não entendi nada disso ainda, velho. Não, vocês duas, pensa comigo. O Vini, o Vini, o Vini. O Vini, certo. O cara que paga de bandido. Ele paga de bandidão maluco, tá ligado? Bovinando. Imagina a cena. Eu encontrei ele ontem de madrugada lá, olha, ele tava nas últimas, viu? Madrugada? Madrugada. Madrugada, de madrugada. Ele tava com a Lambo. Ou com a Ferrari. Nem lembro qual que ele tava. Ai, gente, tem que falar pro chefinho depois pegar a Lambo dele lá. O que que aconteceu? Fui entrar na casa, a garagem tá zoada. Aí fui... Na hora que eu saí da casa, a Lambo foi. Aí chamei o Grilo, o Grilo falou assim, ah, provavelmente a Lambo dele voltou para a garagem do Dropo. Peraí, ai, que merda. Nossa, peraí, vai estourar. Nossa, vai estourar. Vai estourar? Vai, 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 não. Só vai. Aí deu bom, deu bom, deu bom. Pra mim, então, eu sei. Nossa, pior que tá meio... Não, ela vai fingir que ela não tá ouvindo. Não finge que você não tá ouvindo, não, hein? Ih, ela já pegou a de vocês. O que, mué? Coloca cinco pra mim, Didi, por favor. Nossa, oi, tudo bom? Opa. Achei que... Achei que não ia... Um problema aí durante o caminho, sabe? Aham, achei que você não ia chegar hoje, assim. Achei que você ia vir pro Natal, só. Não, desculpa, desculpa. Mas e aí, como é que você tá? E aí, tudo bom? Tudo bem, mano. Gente, deixa eu apresentar melhor pra vocês. Por mais que eu acho que vocês já saibam, mas essa aqui é a minha irmã Larissa, tá ligada? Irmã, eu não sei se a gente é mais irmã, não, né? Tá me chamando de cunhada aí na cena e... Outra dramática. Eu vou, cancela, cancela, cancela. Não sei o que tá acontecendo, entendeu? Não tá dando, não tá dando, mas ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa aqui é a senhora Larissa de Marola. Prazer, fala pra eles, prazer, né? É a satisfação, Larissa. E aí, o PT, trabalham comigo, tá ligado? E a gente queria trocar uma conversa aí com você. Como é que tá aí o trabalho? Como é que você tá? Desempregada. Tá desempregada? Sim. E o que que você pretende fazer aí pela cidade? Como é que eu pretendo fazer? Ué, o que que você vai fazer agora com essa desempregada? Já tá pensando aí num futuro trabalho, alguma coisa? Danilo Ribeiro mandou... É, eu não trabalho, só que eu não recebi nenhuma oportunidade, entendeu? Entendi. Se apresenta pra eles, fala o que você gosta de fazer, o que que, né? É, desabafa, solta tudo, fica tranquila. Se solta, garota, coloca um cropped. Vai continuar, né, Liguinho? Pô, pior que eu tô precisando colocar um cropped pra reagir mesmo, cara, que porra, tá mó triste. Obrigada, Danilo, pelas estrelas. É, eu gosto de corridas, gosto de fugas, também gosto de trocar os tiros, tá ligado? Mas, eu prefiro correr. Boa bola aí, Tio. E é isso. Você conhece o Patrick, né? Um dos melhores corredores, não, né? Conheço, conheço, pô, aprendi muita coisa com ele. E aí, se não, fala assim que ela... Fala assim que ela... Tá, ele é o machista. Ele é o quê? Machista. Você viajou, você viajou, você viajou, você viajou. Não, não, não escuta ela, não. Não, assim, como assim? Tô brincando, tô brincando. Não, ele é... Parada não. Tá, mas é porque, tipo assim, eu sou muito ruim falando de mim, entendeu? Cara, deixa eu ir aí, deixa eu ir aí. Eu sou muito ruim me apresentando a gente hoje. Tá, vou passar logo. É que eu tô com vergonha. Pode passar aqui, né, Nara? Vou passar aqui. Pode, pode. Na verdade, a gente só acha que vai falar com um hoje, não sei como que vai ser. Entendeu? Então, beleza. Não, tá chegando uma galera aí também que eles querem... A gente quer trocar uma ideia. Mas, assim, resumindo, a gente tá procurando umas pessoas aí pra ficar com a gente ali, né, ajudar lá na frente do morro, tá ligado? E que a gente vai começar a fazer... A gente não, né? Os meninos estão com o projeto... Fala que o projeto aconteceu. Tá bem aí? Eu acho que ela tá gaguejando. Eu ia falar, mas é... Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, eu ia começar. Fala. Não, eu acho que é melhor ele falar, né? Porque o projeto é dele, mas eu posso falar se quiser. Fala aí, você, irmã. Que isso? Longe de mim. Fala alguma coisa. Já bafo, já bafo. Entendi, entendi. Não, beleza. Então... Fala aí, cunhada. A gente vai começar a fazer os projetos, os meninos de corrida. E aí a gente tá meio que indo atrás de alguns P1s. Eu indiquei você pra eles, né? E queria saber se você tem... Projeto de corrida? É. Da hora. E... A gente queria saber se você tem interesse de ficar lá ajudando a gente com o que você puder lá no morro, tá ligado? Isso é claro, pô. Nada de carteira assinada, nem isso, entendeu? É mais questão em ajudar e mais nas corridas também, tá ligado? Uhum. Aí eu não sei como é que é. Eu falei que você tinha me falado que você tinha saído do seu emprego. Eu falei, bom... Tá fazendo nada, né? E você gosta de corrida, né? Então... Uma coisa uniu a outra. Não, mas tipo... Claro, pô. Eu podia fazer... Deixou, gente. Deixou. Mas assim, ó. Não é nada certo, tá ligado? A gente vai ainda passar. A gente queria saber se você tem... Interesse, né? Interesse, tá ligado? Antes de chegar aí e passar pro patrão. Não, visão. Tem interesse. Aí, tipo, como, Laris? Vamos... Nossa, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Ai, galego. Peço perdão, peço perdão, peço perdão. Pachucou. Aí, tipo, como, Laris? Como você acabou de falar também, né? Você gosta pra caramba de comida. Não é pra ela ser assinada. É pra ficar com a gente. O patrão falou pra eu e o Patrick ir atrás. Meu Deus. As pessoas das ruas, tipo, da praça ali, portanto, que tem o dinheiro, fé, não tô cagando de onde que ela seja, portanto, que tem o dinheiro, mas, tipo, com grupos específicos da cidade. Então, vamos supor, a gente tá querendo fazer uma corrida contra... Joga aí... Hidra. Hidra. A gente quer fazer uma corrida contra a Hidra. A gente já tem os nossos corredores aqui, safe, tranquilo, mas aí a gente coloca três agregas, agregados que estejam lá com a gente, pra correr por nós, entendeu? E nisso aí, se vocês conseguirem ganhar, o dinheiro fica pra vocês, tranquilidade pura, sem precisar repartir nada, dividir entre vocês três e vocês. Nunca que eu ia fazer alguma coisa sem a... Sem o chefe deixar, vocês são loucos. Puts, etc, entendeu? Da hora, pica em uns veloz furiosos. Exatamente. Vem isso. Veloz furiosos. Da hora, da hora. Gostei. Diferente, né? Acho que não vi isso acontecer por aí. Eu sou a Letty, meu marido é o Vindizio. Ai, começou. O Vindizio? O Vindizio. Eu pensei que ela falou, o Paul Walker, sei lá. Não, a Letty namora o Vindizio. Ela é casada com o Vindizio. Qual é o nome do personagem do Vindizio? É... Esqueci o nome. Eu também não sei, não. Pra mim, ele é sempre o Vindizio. É Dominique Toretto. Exatamente. Isso, eu sou a Letty e minha vidinha é o Toretto. Entendi. Isso, Renato. Essa conversa aqui é pra quê? Que eu já não entendi. Eu não sei, mano. Eu sei que eu tô com vergonha, porra. Você tá acertado das corridas que tá rolando aí, o galeguinho? Que os meninos tão organizando? O galego, ele tava de férias. Ele tava de férias. Ele disparou ontem. Não, não é porque eu broto aí. Mas tipo assim, eu broto aqui. Que corrida não me interessa, né, mano? Ele brotou aqui pra me dar um soco, tá ligado? Corrida, né? Que corrida não me interessa não. Pra quê, tarado, tem carro que sonha, né, mano? Passando a mágica de algum carro aí. Eu não tenho certeza, não. Então... Agora é uma estagida. Hoje é lá. Os meninos tão fazendo um projeto de... Peraí, deixa eu baixar essa rádio. É cinco rotas e duas produções. Ah, tá. Ah, tá, Letizinha. Pronto, então. Aí eles tão com... Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Tão, né? Aí agora... Eles tão com um projeto aí de... De P1 pela cidade que vai envolver... Várias outras pessoas aí, entendeu? E vai valer dinheiro com essas... Beijo, Mari. Essas corridas. Patrícia, explica pra ele que o projeto é teu. Então, é bem... É... A gente tá querendo contratar umas pessoas que fiquem lá com a gente. Mas o que seria? Não é carteira assinada, nem nada. É uns agregados que vão ficar lá junto com a gente na favela e tudo mais. Não é nada certo ainda, porém... Essas pessoas não vão ter carteira assinada, mas vai estar trabalhando... Vai estar lá junto com a gente, fechadão. Tipo, em situações de corridas. Em situações de corridas, a gente tá fazendo o quê? Tipo, eu, Braga e Vini. A gente tá fazendo corridas com cada grupo aí da cidade pra estar pegando dinheiro. Dois milhões na mesa e a gente corre. A gente vai fazer praticamente a mesma coisa com isso, só que com os agregas. Tirando a parte de fugas e tudo que eles gostam, vai ter a parte da corrida que eles vão conseguir ter o dinheiro deles à parte, sabe? Já que eles não estão com carteira assinada nem nada. Nossa senhora, traga uma água aqui, senhor. Não, tô tranquila. É o jeito normal de falar. Respira, Patrick. Respira. Pô, eu tô de boa. Eu tô de boa. Conhecido como moradores, exatamente. E depois ainda tem yoga, Ligo. O que você tem que dizer? Mano, eu quero que se foda vocês nessa corrida do caralho aí, porra. Eu vou tomar um fú de corrida, porra. Vamos contratar uns PVPlay juntos também, galeguinho. Pra como? Fechando uma amundation contigo. Amundation, passa o amundation não. Ele é rico, querido. É, exatamente. Nem isso, porra. Acho que desci sem quebrar, né? Só desci sem quebrar, é. De corrida, porra, de corrida. Já tem o Vini, que é o tarado. Tinha o Caio Ico. Quem, porra? Corrida, meu pau. Porra. Não, mas isso... Eu acho que o Galego tinha que dar uma fuga, mano. Mas isso é uma coisa bem... Eu já tentei dar fuga, mano. Eu quero terminar uma esquina de ter rajado. A fuga dele vai se matar e ir embora. O Galego não dá. Galeguinho, tiro, tiro. É só habilidade, Galeguinho. Se você tiver habilidade, você mata. Mas, mano, carro é ter que ter muita sorte também pra transferar o pneu, irmão. E nem bater. Você tá contando muito com habilidade, cara. Salve, Jackson. Com habilidade. Vai ter que ter sorte no bagulho. Mas isso é um projeto que eu achei bem legal. Porque vai... Tipo assim, várias pessoas vão poder participar. E vai rodar bastante dinheiro também. É uma coisa diferente pra ter na cidade, tá ligado? Isso, querendo ou não, acho que vai movimentar um pouco. Vai, vai movimentar bastante. Tem muita gente aí que gosta de corrida e tá desanimada com o bagulho, tá ligado? Exatamente. Porque a gente põe uma corrida e não vai PM, entendeu? Que, sei lá, vocês veem que corrida é tão merda, né? Ai, Galeguinho. Galeguinho. Galeguinho, Galeguinho. Vem brincar, cara. A prioridade é outra. Toda brincadeira tem uma parte de verdade, né, Galeguinho? É verdade. O que o Galeguinho falou? A corrida é uma merda. É, eu também que embora. Não, vai os dois embora daqui. Vai, 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 vai. Vai, rala. Rala, 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 rala. Vocês não vão falar assim, não. Que isso? Que machismo. Nossa, tá tendo machismo, não é certo? Cuidado, viu, Laris? Ele é meio machista, tá? Ele gosta de aumentar a voz pra mulher. A Mara falou isso aí, mano. É verdade mesmo? É verdade, pô. Tu não viu como é que ele aumentou a voz pra mim? Só porque eu sou mulher. Se o Galeguinho falar assim pra ele, ele fala baixinho. Vai tomar no cu. Eu sou Galeguinho, cara. Nada vi. Mas era isso, Galeguinho. A gente tava apresentando o projeto pra Laris. A gente já falou com o chefinho. E ele gostou bastante dessa ideia. Aí a gente só não tem nada certo. A gente só tá falando com algumas pessoas antes de levar os nomes pra ele, entendeu? Sim. Tá ligado, tá ligado. Mas essa daqui não tá dentro não, né, irmão? Tem pessoa muito melhor que ela, tá ligado? Cala a tua boca, Galeguinho. Eu não vou entrar nessa briga, Galeguinho. Cala a sua boca, mano. A gente já chega aqui tudo errado me dando sorte agora que eu tô falando isso. Caralho. Você tem que tratar assim, né? Eu, quando a gente for sequestrar alguém, a gente já leva Laris, porque se depender do PT... Nossa senhora. Eles eram aqui só pra causar, né, cara? A galeria também não pode contar contigo, né? Ah, pode sim. Pode sim. Pode sim, viu? Quer que eu mostre meus highlights? Eu vou mostrar aquele gelado posto que eu entrei seu pra rasgar. Tem história, tem história. Pô, o dia do posto. O dia do posto? É, aquele dia do posto. O dia do posto na guerra. Ah, esquece, esquece. É, só vamos. Só vamos, só vamos. Relâmpada. O dia do posto que eu e você, que eu e você é a maçã? É, não, tá sempre isso. É, mas a gente amassou aquele dia, caralho. Sim, sim, sim. Bom, vamos continuar aqui. A conversa aqui é de carro, né? De tiro, não, pelo amor de Deus. Ah, não, de carro, é, de carro. Não, aí realmente não dá pra contar comigo, né? Tá, mas tipo assim, eu me interessei pelo projeto, tá ligado? Tipo assim, só falar de carro, conversa de carro, vai chamar o Gaúcho, que eu vou do PT, tá ligado? Tá ligado? Quando, é quando precisar, você entra em contato comigo, tá ligado? Não, fechou. Era mais pra eu saber aqui, com a sua opinião e tudo, saber se você tava disponível e pá. Tô, tô disponível, tô disponível. Aí, tu me dá um toque aí que eu coloco. Eu vou. Pode saber, pode saber. Pode saber, pode saber. Pode saber, pode saber. Acho que eu vou lá em casa agora assistir um Homem-Aranha. Que show. Eu assisti BBB, né? Eu tô brincando, não vou nada. Eu vou pegar mais algumas pessoas também. É porque o horário tá bem complicado. Tá vendo o quê? Você tá vendo o quê? Que quando a televisão estraga, a galera vai fazer... Bom, isso aí não corre esse perigo. Tô bem. Tá? Mas é isso. Fechou, Laris. Qualquer coisa, a gente fala contigo de novo. Fechou? Obrigada pelas estrelas, Léo. Se você entrar, cuidado com esse machista aí, que ele vai achar de ficar gritando com mulher. Mano, o que que aconteceu com isso? Vocês tiraram o dia pra irritar, mano. Não, nós três. A Nara falou mesmo, agora ela falou machista, machista. Eu falei, pronto. Não é possível. Tem a Mari também pra xingar ele de machista. PT, PT. Não, o PT foi tão machista com ela, gritou que ela ficou até chateada, mano. Se esconde, irmão. Olha o gaúcho vindo. Você sabia? Ah, você tá de sacanagem, né? Você sabia, PT? Você sabe que o mesmo que você fala que o terror ganhou de mim um lugar e eu ganhei dele outro, né? Mas aí você não entendeu. Eu sou seu amuleto, irmão. Eu sou seu amuleto, eu sou o de onde eu tô. Eu sou seu amuleto. Ah, hoje tá? Eu tava naquele dia, eu tava lá do lado do gaúcho. Ora, mano, você é melhor que... Eu vi, eu vi, eu tava vendo. Você tava lá embrazadamente, mano. E você não lembra, não. Quem ganhou? Ele, ele. Lá, ele. Ah, é que fui eu. É um piso, é um piso, tá? Sim, sim. Ele vai tá caixando a tua cara pelo resto da tua vida. Não, tá de boa, tá de boa. A consciência é fulinha. Isso, gente. Eu tenho muitos argumentos. E tu vai fazer o que agora, Nara? Eu vou continuar falando. Eu preciso continuar resolver o que a gente tava resolvendo e depois eu tenho mais uma coisa pra fazer. Trabalho. Tem mais alguma coisa pra fazer? Eu sei se tem mais alguma coisa pra fazer aí. Não, não é esse negocinha, não. Porque ele tá... Tá viajando. Nossa, viajou. É. Tristeza, hein, Nara? Complicado. Tá bem triste, né? Bem complicada. Ô, Laris, você que conhece... Você conhece a Narinha tem um tempinho. Assim, né? Ah, lá vai a Suzy. Quando ela fica brava com você, ela fica te ignorando? Como é? Cara, depende muito, sabe? Porque o que que tá acontecendo, assim? É porque, tipo assim, eu ultimamente... Eu não tenho visto, sei lá, a Nara muito, sabe? Mas as vezes que eu vi aí, ela tava meio dramática. É, porque agora ela só quer saber de namorar. E nisso de namoro, sabe como é que é, né? Só quer ficar... Só quer saber, sabe? Ontem, sabe como ela chamou ele na minha frente? De bebê. Ó, o cabecinha de todos me ligou aqui e falou que tem... Quer muito viver. Eu falei, beleza. E, mano, não... Você quer saber dele agora? E vai precisar falar com o chefinho, o INSS, que é o doido aí, pá. E falou... Para nós tomar cuidado, tá? E não falou mais nada, peraí, peraí, peraí. Deixa eu só ouvir. Por quê? Como assim? Mas ele não sabe quem que é? Eu falei que ele podia me falar, ele falou que ela vai dar pra lá com isso, ou com o chefinho. Tá. E, mano... Fui com Deus. Beijo. E falou... Valeu, valeu. A gente é viva, né? Tchau, PT. Tchau, Dito. Tchau. Tchau, Marcos. Valeu, valeu, tchau. Tchau, Suzy. Tipo assim, eu tava dando carona pro Chorepita, tá ligado? Aí, do nada, um carro rosa começou a me seguir, eu tropei os caras. E aí, do nada, um carro rosa começou a me seguir,